Hoje é dia 14 de setembro de 2018, nós estamos aqui no município de Araguari, Minas Gerais, com o senhor Eliazá, ele que está utilizando o óleo de nin concentrado da NIM Brasil, aqui nessa lavoura de maracujá, a gente veio pedir para ele um depoimento, o que você está achando do uso do óleo de nin para a lavoura de maracujá? Começou a utilizar já tem quanto tempo? Já tem mais ou menos seis meses, eu vejo que o resultado é muito bom, porque o controle do inseto me fez tranquilizar muito, usava muito esse inseto aqui, com a lavificação, a estrutura, o tranquiloso, essas coisas, controlou muito, e essa área então, que desde o plantio até o momento, não tem nada que ser decida química, só ret, não é? usava muito, só não está resolvido aqui. Deu para reduzir bastante, assim, vão ser expostos e bastante número de produtos, tem que ver esse, porque ele não é um produto seletivo, como ele pega todos os insetos sugadores e mastigadores, deu para eliminar, assim, uma gama de vários produtos, vamos dizer assim, eu usava quatro inseticidas, já tirei todos, eu usava em média de três, quatro inseticidas, para intercalar, para acostumar, para inseto acostumar, e esse está resolvendo, porque hoje só ele, ele meia e usou, e não tem problema bem. Não tem problema com abelhas, com mamacaba, não prejudica? Não, 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 inclusive até a Arapuá, que é abelhinha preta, que prejudica, resolveu muito, o tamanho do fruto. Não está tendo nenhuma perca com Arapuá? Não, 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 100%, Arapuá eu nunca tive problema. Então, passei a usar um óleo de ninho, né? Que rebeliu, né? Então, assim, aliás, a qualquer produtores que não conhecem o trabalho da Riva Brasil, do óleo de ninho, etc, ou se recomendaria, para que eles pudessem fazer uma área, porque não sei, mas apesar de ser muito cedo, de eu estar trabalhando com uma empresa, Eu acho que eu já posso falar que, por seis meses, seis meses é muito tempo, mas não tem nada de inseticida aqui. Posso dar uma nota assim no produto, de um a dez, qual que seria a nota, Sr. Diasco? Uai, foi pra no começo, uns nove, né, vai chegar aos dez, porque ainda não é novo. Vamos trabalhar mais pra ver o ciclo da lavoura, né, comecei cedo e essa lavoura eu peguei no começo, mas como todo mundo viu a lavoura,